Homem encontrado pela viatura da PM esfaqueado em frente à maternidade. Os policiais em patrulhamento na Leste-Oeste, Sapa Domingo, avistaram o homem caído todo ensanguentado. Acionaram o SEAT, que foi até o local e constatou que precisava do apoio do médico. Alexandro Aureliano, 36 anos, contou para a polícia que estaria usando drogas com um amigo, próximo ao shopping na Zona Leste, e acabou discutindo levando cerca de 10 facadas do amigo. Facadas que acertaram nas costas, no abdômen, no peito e no rosto. Consciente e orientado no local, foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina. Ele que tem várias passagens pela polícia. Também, né, Vandrou? O programinha de índio, né? Ô, parceiro, vamos fumar uma droga em algum lugar? Ah, vamos! Nunca vi ninguém ser esfaqueado por marcar um conto da igreja. Não, daí lá não. Nunca vi, nunca vi.